Música Acompanhe conosco os destaques dessa semana no Cresce RJ. Dia 17 aconteceu a sexta aula do curso de financiamentos imobiliários com a professora Maria Manoela. No mesmo dia, a segunda turma teve aula ministrada pela professora Iracema Reis. Eu só vou emitir recebidos imobiliários se eu tiver o que? O abitse. Então o abitse é o início para tudo. No dia 20, foi a vez do Cresce RJ oferecer a quarta aula do curso gratuito de avaliação de imóveis com o professor Jorge Garcia. Música Durante essa semana no Palace Hall, no bairro de Campo Grande, aconteceu um jantar em homenagem aos 53 anos de regulamentação da profissão de corretor de imóveis. No total, 260 pessoas entre corretores, diretoria e familiares estiveram presentes. Música Fechando a semana, no restaurante Umas e Ostras na Tijuca, uma nova homenagem aos profissionais corretores de imóveis foi feita pelo Cresce RJ. E agradeço a vocês aqui pelo momento que vocês tiveram aqui compartilhar conosco com a Delegacia da Tijuca, esse momento oportuno aqui para a gente, para estar aproveitando e comemorando juntos mais essa vitória de 53 anos de regulamentação da profissão de corretor de imóveis. Acompanhe mais do Cresce RJ acessando a TV Cresce Rio. O endereço aparece agora no vídeo. Inscreva-se e compartilhe. Música